Eu não tenho pai, minha mãe não tem emprego Dia ao dia eu desespero, vivo de esmola, roubo, mado e quero cola Só tenho oito anos, eu não vou pra escola, eu vou pro inferno Só tenho oito anos, eu não vou pra roupinha, e uns caras como essa, te constrói todo dia Eu não tenho pai, minha mãe não tem emprego